Olá, mulheres comprometidas! Vem aí o Projeto RUT no dia 30 de agosto, às 19h. Agora prestem atenção, vai ser numa sexta-feira, dia 30 de agosto, às 19h, aqui no Projeto Vida Nova de Irajá. Projeto RUT gerando mulheres para a salvação. Nós vamos ter aqui a palestrante psicopedagoga Thelma Bueno, falando sobre a educação dos filhos e relacionamentos. Portanto, é imperdível. Venha, traga uma amiga que você está gerando salvação para ela. E vamos ter também um lindo e saboroso coquetel. Não esqueça, dia 30 de agosto, às 19h, aqui no Projeto Vida Nova de Irajá. Espero por você. Que Deus te abençoe muitíssimo. Legenda Adriana Zanotto